Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas neste canal! E as comprinhas de hoje são lá da Shein, pra variar, né? Mas são da campanha de Shein Home, gente. Só compras pro lar. E nós vamos abrir todos esses pacotinhos que estão aqui dentro desse saco, olha. Esse saco enorme, tem bastante coisa legal. E o que eu gosto da Shein, gente, é que tem muita coisa diferente. Tanto pra roupa, né? Como vocês já sabem, como pra casa. Eu amo os itens de casa que tem lá na Shein. Sou apaixonada. E a Shein tá com promoção, tá com até 85% de desconto em todos os itens para o lar. Vou deixar aqui embaixo o link de todas as peças, junto com o código de pesquisa, que é esse aqui, que você coloca lá no aplicativo pra pesquisar. E aí vão aparecer várias ofertas, gente. São mais de 400 mil itens. No precinho. Além do meu cupom de desconto, que é o Graciane Sobrinho Q3. Mas agora só dá pra usar uma única vez, né? Então vou deixar o cupom de outras blogueiras aqui embaixo também pra vocês utilizarem, caso vocês já tenham usado o meu. E não esquece de entrar no grupo de achadinhos, que lá eu tô sempre postando, gente, as melhores promoções e cupons. Vou deixar aqui na descrição pra vocês também. Gente, hoje nessa campanha, o saco tá aberto assim porque eu tive que abrir... Ui, meu Deus. Já comecei. Que eu tenho que saber qual campanha, né? Que é de qual. Que eu tô com várias campanhas aí em andamento e as coisas chegam aos poucos, gente. Tanto que pra essa campanha agora eu tinha escolhido 19 itens. Que eles falaram pra eu escolher um valor X e eu escolhi lá, deu 19 itens, só que só chegaram 9. E como eles já tão me cobrando pra fazer as postagens, então eu tenho que postar assim, só com os produtinhos que vieram mesmo. Depois, quando chegar os outros, eu faço outro vídeo, eu mostro lá no Instagram, enfim. Já vamos começar com esse aqui, que caiu no chão, gente. Esse aqui é um ferro, um ferro a vapor, gente. Vocês sabem da minha luta aí com ferro, né? Eu, inclusive, peguei mais um da Amazon, que é igual aquele meu outro que queimou. Mas eu tinha esquecido que eu tinha pedido esse aqui na campanha, então eu vou ficar com dois. E esse aqui, ele é bem compacto, gente, bem levinho, bem diferente daquele que eu tinha, né? O que eu gostei bastante, que isso aqui dá pra levar em viagem, olha só. Ele tem o carregamento aqui por USB, tem o fio bem grande, olha. Bem grande mesmo, tá vendo? Aqui, ele veio com essa proteção, ó. Ó, tá vendo? Eu nem vou tirar tudo que eu vou gravar lá pro Instagram também. E lá é a rede principal que eles pedem pra gravar, né? Então, eu gravo aqui pra vocês, porque eu gosto de trazer pra vocês. Mas o certo seria gravar só pra lá, eles só pedem pra gravar pra lá. Mas eu não ia deixar vocês curiosas, né? Então, eu gosto sempre de trazer novidade aqui pro canal. E esse ferro aqui, ele é bem compacto, olha. Ele vem nessa caixinha aqui, Handheld Ironic Machine, tá vendo? Aqui o botãozinho dele de ligar, ó, tá vendo? Ele é assim, bem levinho, gente. Bem levinho, bem compacto, perfeito aí pra levar em viagens. E o preço dele também foi super baratinho. Eu acabei de ver ali no aplicativo, tá 58,49. E esses recebidos, eles levaram sete dias pra chegar, gente. Foi super rapidinho também. Vamos ver aqui se o ferrinho funciona. Ó, a camisa, ela tá bem amassada, mas é uma camisa, assim, bem fácil de passar, ó. Olha aqui. Ela é assim, chifon, bem fininha. Eu acho que ela é pra tecidos mais fáceis, assim, de passar mesmo. Porque não esquenta muito, tá vendo? E é importante lembrar que ele só funciona com USB na tomada, gente. No caso aqui, eu tô ligado aqui no meu notebook. Mas, assim, sozinho, solto, ele não funciona. Gente, depois de... Tive até que dar um corte aqui, que eu tô com uma mão só. Mas não achei que compensou, olha. Ele esquenta muito pouco. Muito pouco. Tanto que eu coloco aqui a mão, ó. Meu dedo não queima, ó. Tá vendo? Não achei que desamassou. Isso porque essa peça aqui é super fácil, né? Super fácil de desamassar. Enfim, não... Não com... Não recomendo. Não recomendo. Esse aqui tá reprovado também. Próxima peça, gente. Eu vou pedir esse guarda-chuva aqui, que ele tava muito, muito na promoção. Esse aqui, ele tá por 10 reais, gente. Mas quando eu pediram no aplicativo, ele tava por 8 reais e pouquinho. E aí, eu falei, como eles me disponibilizaram 200 dólares, né? Eu vou pedir vários produtinhos pra encher o vídeo. Só que acabou que não chegou quase nenhum. Só chegaram 9. Mas não me arrependo de ter pedido esse guarda-chuva, gente. Porque ele é muito maravilhoso. Ele é, assim, bem pesado. Eu achei que ele fosse menorzinho pra carregar na bolsa. Mas não. Olha o tamanho dele, olha. Ele é bem pesadinho, olha. E ele é, assim, automático. Eu gostei bastante da cor dele também. Mas ele tem de várias cores por lá. Vamos ver se confunda, gente. Ai, que medo de abrir aqui. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus, deixa eu ficar em pé aqui. Pera aí. Olha aí, gente, o guarda-chuva. Ele é muito grandão. Eu tava sem nenhum. Nossa, amei. Não consigo fechar o guarda-chuva. Meu Deus do céu. Ai, consegui. Gente, se minha mãe ver esse vídeo, ela fala que faz mal abrir guarda-chuva dentro de casa. Eu disse que dá azar. Jesus! Próxima peça, gente, é esse aqui. Que é um difusor de aromas. Eu tava muito, muito precisando de um desse aqui. Porque eu fui no evento e eu ganhei vários óleos essenciais. E aí não tinha um difusor, né? Pra poder tá utilizando. E aí eu vi que tava lá na lista, não pensei duas vezes e peguei, gente. Porque tem os tratamentos ótimos que você faz aí com óleos essenciais, né? Principalmente a mim que tem o rinite, sinusite. Tem um ali que diz que é ótimo. Já vou testar pra ver se é bom mesmo. E esse daqui, ele vem com um cabinho USB, ó, também pra carregar. Deixa eu mostrar primeiro aqui o produto, né? Eu achei ele muito bonitinho. Olha isso. Ele é uma gracinha. Ele tem de várias cores, ó. Ele tem também na cor preta e na cor... Tem no atom amadeirado aqui. Eu peguei o branquinho porque eu achei mais bonitinho. Nem lembro se eu escolhi ou se foi aleatório, gente. Mas enfim. Aqui você liga o USB pra poder carregar. E aqui você liga ele em si, tá vendo? As gotinhas você coloca aqui dentro. Olha, eu ainda não sei mexer direito, mas eu acho que é assim. E isso aqui vai me ajudar demais, gente. Ele vem com controle remoto também. Olha que legal. Esse daqui, ele é colorido. Ele fica assim colorido, ó. Tá vendo? Você aciona aqui pelo controle e aí ele fica de várias cores, gente. Eu achei muito bonitinho, muito interessante e muito baratinho também. Na verdade, fui olhar agora, não é tão, tão baratinho, não. Ele tá por R$83,59, gente. Tem mais baratinhos lá no site, mas esse aqui ele tem a tecnologia das luzes, né? Que eu achei, assim, bem interessante. Esse aqui acende. Tem lá até de R$30,00, gente. E que cumpre também o que é prometido, que é aromatizar, né? Eu que quis aqui um mais com mais frufru, aí eu peguei esse aqui. Enfim, vou testar sobre esse produtinho aqui. Esse aqui foi o que eu mais gostei, gente. Ele é tão fofo, tão maravilhoso. Olha, aqui a gente coloca água aqui dentro. Eu coloquei aqui mais ou menos uns 100ml de água, ó. Coloquei esse potinho aqui todinho de água. Já até molhei aqui. Aí é só fechar aqui. Coloquei o óleo essencial, né? O óleo essencial que eu coloquei foi esse aqui de limão. Limão tai chi. Eu nem sei pra que que serve, gente. Mas era o mais fácil que tinha aqui. Aí foi esse que eu coloquei. E aí é só você pegar o controle remoto aqui, ó. O controle tem várias funções. De ligar, de interromper. Ele tem a sessão de timing, que você pode colocar ele pelo tempo que você quiser. Tem a sessão de luzes. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. Ligou, tá vendo? Ligou aqui agora. Aí dentro de mais ou menos uns 5 segundinhos ele já começa a sair a... 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 A coisinha ali, a fumacinha, ó. Um cheirinho maravilhoso, gente. Olha isso. Olha só, gente. Ele acende, tá vendo? Várias cores. Ai, que lindo, gente. Deixa eu apagar a luz aqui pra vocês verem no escuro. Olha só que legal. Olha só que bacana. Nossa, eu achei muito legal. A única coisa é que ele não funciona assim sozinho. Ele tem que estar ligado, tem que estar conectado a uma fonte de energia, né? No meu caso eu coloquei aqui no computador. Mas eu tenho que arrumar um adaptadorzinho pra ele funcionar na tomada. Mas eu achei tão interessante isso, gente. O cheirinho que tá aqui. Nossa, como que eu não tive um desse antes na minha vida? Muito, muito perfeito. Amei. E, gente, tava lá no meio da edição desse vídeo e lembrei que eu esqueci de dar um recadinho super importante aqui. E subir aqui pra gravar, gente. Na verdade, é uma novidade aí pra vocês que agora o nosso canal tem aqui o botão de Seja Membro. Eu ativei aí o Clube dos Canais que eu tô participando aí de um desafio do YouTube. São 13 semanas aí de treinamento. E um dos desafios é deixar aí o Clube dos Canais ativo. Então, agora temos o botão de Seja Membro. E já temos o primeiro vídeo. Lá no canal vão ter vídeos exclusivos toda semana. Inclusive, o primeiro vídeo, o vídeo que saiu hoje, é dos bastidores justo desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Mostrei tudo lá, como foi feito, passo a passo, certinho. E o próximo vai ser aí um 40 fatos sobre mim. E aí, sempre vão ter vídeos exclusivos por lá, além de lives. Então, o recadinho era esse. Vejo vocês por lá. Próximo item é um negócio pra cozinha, gente. É um item pra cozinha. Que é esse item aqui, olha. Que ele é um suporte pra colocar papel toalha. E eu achei bem interessante, gente. Porque aqui, como na fotinha, dá pra colocar ele assim, grudado assim embaixo do armário. Ele não ocupa espaço. É perfeito pra quem tem cozinha pequena. No caso, o meu tá lá na geladeira, né? Que faz tempo que eu tenho ele. E o meu tá todo enferrujadinho, tá, Júlio? Não é desse aqui, não. O meu eu comprei nessas lojinhas, assim, de departamento. Mas eu achei esse aqui muito chique, gente. Olha como ele é lindo. Lá no aplicativo ele tem o prata, tem o preto e tem o dourado. Aí eu decidi pegar no prata, porque eu acho que combina mais com a minha cozinha. E eu queria pegar no dourado, né? Que eu amo as coisas no dourado, mas não ia combinar. E aí eu peguei aqui no prata. Olha como ele é bonito, gente. Ele tem um acabamento, assim, muito bom, ó. Tá vendo? E aqui, você pode colocar ele com um parafuso, ó. Tem os buraquinhos pra você colocar o parafuso. Mas você pode colocar ele também com o próprio adesivo de cola, ó. Tá vendo? Eu vou colocar só com o adesivo aqui mesmo. Aí você gruda o adesivo aqui, ó. Eu vou colocar só com o adesivo mesmo, gente. Mas quem quiser, tem aqui os parafusinhos, ó. Vem até com as buchinhas, com o parafuso. Eu não sei mexer com essas coisas. Então eu vou colocar só com o adesivo mesmo. Se por acaso cair, quando ele volta chegar, eu peço pra ele colocar. Enfim, o preço desse aqui é super baratinho. Tá por trinta e poucos reais. Acho que tá trinta e um reais lá na plataforma, gente. Super, super baratinho. E olha só, gente, como ficou aqui o suporte. Eu achei que só o adesivo colou super bem, olha. E eu achei que ficou lindíssimo. Inclusive esse porta-temperos também é lá do Shopee, gente. Ele é super prático. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia, um desastre. Eu uso ele muito. Mas voltando aqui ao suporte de papel toalha, eu gostei bastante dele. Amei, aprovado. O próximo, gente, eu tava muito, muito ansiosa. Que é esse produtinho, ó, misterioso, que veio nessa caixinha toda embaladinha. A caixa muito bonita, por sinal. E é esse depilador aqui, gente. É um depilador a laser. Funciona? Não sei dizer se funciona. Mas eu vi vários relatos lá no site, várias avaliações positivas. E aí eu resolvi testar, gente. Por quê? Eu sou alérgica à gilete. Eu fico cheia de bolinha. Não suporto cera. Detesto. E o certo seria eu fazer depilação a laser mesmo. Mas eu não tenho nem tempo pra essas coisas, gente. Então, né, não dá. Aí eu adquiri esse produtinho aqui, ó. Vi que tava lá na lista. Não pensei duas vezes. Que é o IPL Hair Removal Device. Olha. Vem nessa caixinha aqui. E esse daqui é o produtinho mais caro da lista, gente. Não foi barato. Foi 200... Tá por 202 reais lá. Acabei de ver no site. Mas se funcionar, super, super compensa, né? Porque uma sessão de depilação a laser deve ser uma fortuna. Então, se funcionar... Aqui vem o manual de instruções. Que depois eu vou ler certinho. Aqui vem o carregador. A tomada dele é assim, ó. E agora o produtinho em si, gente. Olha. Ele vem nesse saquinho. Não é pesado. Olha. Tá vendo? Não sei usar ainda. Não tenho nem noção. Mas, olha só. Aqui, acho que é a parte do laser, né? E aqui é onde você liga e desliga. Nossa, gente. Já pensou com um produtinho desse aqui em casa? Com poucos minutos aí por dia. Também não sei se é por dia que usa. Vou ver certinho. Mas já pensou ficar livre dos pelos com um produtinho desse aqui? Vai ser a mão na roda. Nossa, tô super curiosa pra testar. Próximo produtinho também é pra cozinha, gente. É uma espondinha que ela promete tirar o... Limpar o fundo das panelas, gente. Olha essa foto aqui. Ele promete fazer isso aqui. E eu tenho várias frigideiras lá embaixo que estão nesse nível, nesse naipe. Então, a gente já vai testar aqui hoje se realmente funciona. Olha. Ela é assim, bem levinha, olha. Bem compacta. Eu sou um pouco descrente pra essas coisas. Mas isso aqui já já a gente vai testar. E ele vem aqui com o suporte pra gente segurar. Olha. Bem pequenininho, bem compacto. Gostei. Esse aqui, o preço dele tá R$ 22,00. No momento que eu gravo esse vídeo, tá esgotado. Mas eu vou deixar um link similar aqui pra vocês. Olha. Olha. Enfim, gente. Achei que não é tudo aquilo, olha. Não saíram as manchas aqui de gordura aqui debaixo da frigideira. Botei uma força lascada. Usei com detergente. Usei sem. Eu já tô até cansada de tanta força que eu fiz. Mas isso aqui foi o máximo que eu consegui. Aqui eu não passei, não. Só passei aqui do lado de cá. Então, se eu sou uma pessoa mais forte aí, que tem mais força do que um braço, que eu não tenho força nos braços, gente. Tô super cansada já. Talvez funcione, mas pra mim esse aqui tá reprovado. Próximo item, gente, é um tripé. Porque como eu uso pra gravar muito, né? Então, eu tenho que sempre deixar um na bolsa, porque às vezes eu vou gravar nas lojas e esqueço tripé, gente. Aí fica horrível pra gravar lá. Então, esse que eu tô gravando aqui pra vocês, eu vou deixar ele eternamente lá na minha bolsa. E aí eu peguei esse aqui pra deixar fixo aqui no estúdio. Olha só que tudo, gente. Esse aqui, esse que eu tô gravando aqui, ele é bem simplesinho. Agora esse aqui não. Esse aqui, ele tem várias tecnologias, gente. Inclusive, ele tem uma tecnologia sem fio de controle remoto. Eu acho que é via Wi-Fi. Eu não tenho certeza. Eu tenho que ler certinho, porque eu ainda chego agora, né? Eu nem li sobre os produtos, gente. Já vim aqui direto mostrar pra vocês. Ele também tem essa lâmpada aqui, ó. Esse ledzinho que ajuda aí a iluminar. Gostei bastante. Olha, ele é assim, bem diferentão, gente. Nossa, eu amei. E ele é extensível também, ó. Ó. Olha, tá vendo? Tava puxando pro lugar errado. Ele fica até assim. Não é muito alto, não, olha. Mas pra mim tá ótimo. Esse aqui eu só vou usar aqui no estúdio mesmo. E tá por trinta e poucos reais. E pra quem grava vídeo, isso aqui é o irmão na roda. Tem que ter. Próximo produtinho, gente, é pra limpeza do banheiro, ó. Eu pedi esses saquinhos aqui, que são saquinhos pra limpar privada. Vou deixar aqui a fotinha aqui pra vocês verem. Diz que você coloca um lencinho desse aqui na privada e fica tudo limpo. Não sei se funciona. Mas, né, a gente vai testar aí pra ver se funciona certinho. Olha, vem um cheirinho muito suave. E diz que aqui tem cem produtinhos, gente. Olha, cem lencinhos desse aqui. Nossa, eu tô achando tão pequeno o pacotinho pra ter cem. Mas, enfim, diz que tem cem. Foi super baratinho. Tá por oito reais lá no site. E olha, são lencinhos assim, ó. Bem fininhos, tá vendo? Já, já a gente vai testar. Porque a gente quer o quê, né? Produtos que facilitem a nossa vida, gente. Eu quase não tenho tempo de fazer as coisas. Todos esses produtinhos aí que puderem facilitar a minha vida são bem-vindos. E aí o próximo também é um produtinho pra limpar privada, gente. Que é esse produtinho aqui, olha. Super baratinho também. Esse aqui eu fui olhar agora, tá por 14 reais. 14,83 lá no site. Menos de 15 reais. E esse aqui, ele promete tirar aquelas bordas. Aquelas bordas que estão na privada, sabe? Aquela mancha assim de sujeira. Que a gente teve que esfregar com o esfregão. Enfim, eu já sabia que isso aqui ia chegar. A minha privada lá tá com esse tipo de borda. Então eu deixei aqui justamente pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então, vamos ver se funciona já já. Ele vem assim, forte. Olha, bem bonitinho o suporte. Tem várias cores lá no site. E ele vem com essa pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha. Já já vou tirar isso aqui daqui, gente. Porque eu tenho que gravar pro Instagram primeiro, né? Mas essa pedrinha aqui, você encaixa aqui, ó. Você encaixa aqui e passa lá na privada pra poder tirar aquela mancha. Super prático. Achei super prático. Se funcionar legal, com certeza eu vou comprar outras vezes. Porque eu achei, assim, bem interessante a proposta pro produto. Vamos ver se funciona, né? Gente, olha. Eu tô aqui tirando essas manchinhas. Que essa privada aqui de cima, ela quase não tem uso. Então ela tá toda manchada. E olha aí, pra vocês verem. Olha, o produtinho ali realmente tira as manchas. Olha, eu tô passando aqui. E onde eu tô passando, tá saindo as manchas. Tá vendo? Olha. Achei, assim, incrível. Dá um pouquinho de trabalho, mas funciona. 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 Olha isso. O vaso tá limpinho. Olha só que interessante, gente. Coloquei ali, ó. E ele vai se desintegrando sozinho. Tá vendo? Olha que interessante. Ele tem um cheirinho, assim, muito bom. A iluminação aqui no banheiro não é das melhores. Mas olha isso. Aí depois que ele se desintegrou todinho, é só apertar aqui a descarga. E o cheirinho que fica é surreal, maravilhoso. Então essas foram as comprinhas de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual foi a comprinha que você mais gostou. E se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda segunda, terça e quinta, um novo vídeo por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.